Em primeiro lugar, acho que apesar de se terem passado mais de 20 anos, ainda estamos no início daquilo que a plataforma internet pode fazer pela sociedade e pela humanidade em geral. Em segundo lugar, eu acho que a iliteracia de que estamos a falar agora, eu já não sei se a concederia ser uma iliteracia digital. Eu acho que agora já estamos a falar de iliteracia como um todo e problemas relacionados com países em desenvolvimento, sistemas de educação, a sociedade como um todo, os valores, etc. Não me parece que, acho que a fase da notoriedade à volta daquilo que a internet pode fazer por nós já passou e já ninguém tem que convencer ninguém. Que a internet veio para ficar, é uma revolução da nossa geração e tem muito para nos oferecer nos próximos anos. Dito isto, eu também acho que estamos numa fase crítica neste momento, porque como quase tudo o que nasceu num movimento mais ou menos underground cresceu e se massificou, como foi o caso da internet, nós agora estamos a viver desafios relacionados com a massificação. E esses desafios têm muito que ver com o facto de que a internet mudou o nosso comportamento, as nossas vidas, a nossa forma de estar, a nossa forma de interagir com as outras pessoas. E, portanto, estão a vir ao de cima temas que não existiam nos anos 90 ou no início dos anos 2000, como a privacidade, a segurança, a ética, a regulação, tudo isso não existia quando nós andávamos a construir a internet. E, na altura, foi uma vantagem, porque uma das grandes revoluções da internet foi o facto de ser uma plataforma livre, de fácil acesso e sem barreiras à entrada, do lado do empreendedorismo, ou seja, de facto, uma pessoa com uma garagem, tempo e talento conseguia inovar e conseguia montar um negócio e, eventualmente, fazê-lo crescer até ser, se quisermos, do exemplo extremo, um Google ou um Facebook, um SAP. E hoje isso já é muito mais difícil, as barreiras são muito maiores, mas é um ambiente muito mais regulado, muito mais controlado, com muito mais regras e muito mais desafios, alguns dos quais até relacionados com a globalização e com o facto da internet estar dominada por gigantes, do que nessa altura. E, portanto, eu começo a ficar um bocado chateado com isso, sendo eu, ou considerando-me, um pioneiro destas coisas, porque eu gosto de ver disrupção, eu gosto de ver inovação e gosto de ver ambientes que permitam a novos atores entrarem e partirem a leição. E isso não está a ser possível neste momento. Portanto, eu começo a duvidar se nós... Quer dizer, eu não tenho dúvida que a internet está para ficar e ainda tem muito para dar, mas também acho que estamos a precisar de uma nova internet, de um novo paradigma. E acho que nós cometemos alguns erros e deixámos que a plataforma se tornasse, passasse de muito aberta e muito descentralizada para o inverso, em que hoje os grandes players da internet, quer do lado da infraestrutura, quer do lado dos serviços, dominam 80% da plataforma, ou 90% da plataforma. E isso para mim é triste.